Eu acho que vem mais um treinamento, treinamento 3. Neo, tem alguns bugs no sistema, está perdendo o áudio e o vídeo para mim. Você está em seu próprio, filho. O que aconteceu? O que está acontecendo? Vai me assombrar? Para cá. Corrida de parede com foco, corre em direção a parede e use para andar sobre ela. Eu sei o que é isso, é assim. Errei. Por que ele não correu? Ah, assim. Que legal. O que ele não correu? vai assombrar eu? Vem, sombra aí, quero ver. Você é só um espírito, cara, não pode me tocar. Ficou louco? O que tá fazendo? Ficou louco? Cala a boca. Cara, eu aperto a porra do foco, aperto o botão, ó, ele não faz, mano. Matei dois, já. Uou! Nossa senhora! Shut up! Mais alguém? Que é o mestre da espada, rapaz. Ficou louco. Então você veio aprender essa tecnicidade do golpe imortal, derrote-me e esse conhecimento será seu. Vai me diz, como que eu derroto um fantasma, o caralho, tá maluco velho? Poxa, o cara teleporta. Não, como assim, não vai tirar eu a tempo, tá maluco? Não vou morrer não, pode ficar sossegado, esse aqui é o pautora. Vamos lá, peguei o pergaminho. O que que é? Tem um poder? Será nele? Opo! Você atingiu nível de consciência, medidor de foco estendido, habilidade especial desbloqueada. Aperto o mouse 2 e então salte para lançar um ataque devastador. Cuidado ao carregar o golpe mortal, você estará vulnerável a ataques. Tá, segura, aperta esse e pula. Não, segura, aperta esse e pula. Nossa senhora, velho. Eu ia testar, mas... Não vai dar pra testar não. Não vai. Não vai dar pra testar não. Caralho, está muito rápido agora Tudo está sob controle agora. Morpheus quer você fora Como você pode ver, este programa foi construído para treinamento de combate de combate de combate. Cypher não pensava que você iria fazer através da sala de fogo. Bem feito. Agora, foque. Aqui vem a última onda. Vem o final agora, velho. O que será? Vem cá, vocês vão sentir o peso da minha espada. Vem cá, vocês vão sentir o peso da minha espada. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal E aí rapaziada, tem um chá aí pra mim? Se inscreva no canal E aí rapaziada, tem um chá aí pra mim? Opa! Ihá! Um já tá no beco de cor! Opa! Opa! Que legal, velho! E aí? E agora? Vai dizer que vai ter mais. Vai dizer que tem mais, eu tô perdido. Excelente, Flaneheel. Com uma mente focada, nada pode estar entre você e o caminho que você escolhe. Vamos montar o treinamento de tempo. E se foi a fase 3 do treinamento? Desbloqueou mais o poder, hein? Golpe mortal. Golpe mortal. E aí?